M.P.E.L.A. O.I.E.D.C.A. VINDA ALGUNEME Sob o lema, com a força do passado e do presente, construamos um futuro melhor, o M.P.E.L.A. realiza o seu 6º Congresso Extraordinário. M.P.E.L.A. O maior partido de Angola está a escrever um novo capítulo da sua história e numa transição exemplar vai renovar a sua liderança. O magno evento vai reforçar a unidade e a coesão interna e fortalecer ainda mais o partido. M.P.E.L.A. com a força do passado e do presente, construamos um futuro melhor.